F.F.K.S Nós não fazemos rap básico porque somos das ruas Bebemos em copos de plástico porque somos das ruas Temos negócios táticos, raciocínios pragmáticos Noticiários dramáticos porque somos das ruas Quem nos deve paga rápido então some das ruas Fazemos a quantidade de clássicos que soubem nas ruas Temos amigos problemáticos porque somos das ruas Gangs deixam-te com o corpo estático quando sobes nas ruas Ou ação tem de ser matemático quando envolves com as ruas A madrugada rosto pálido porque nós somos das ruas Sobes das ruas é o cântico porque nós somos das ruas Mas não há motivos para fazer cânticos quando só dormes nas ruas Temos de ser autodidáticos quando nós somos das ruas Não há tempo para ser romântico quando nós somos das ruas Vestígios de pálvera e titânico anda a morte nas ruas Não basta ter, tens de saber, usar o crânio nas ruas Provem daqui, sem aviso e me aviso ao capo Vem vai na missa, bradiça, se dá pizza ao bloco Vem só na bis, mas nas giz, analiza as ruas Hoje na corrida pra guita, fugir da bar Não tens de ser líder ou líder pra ser meu bloco Diz rest in peace ou todo isso, não há juízo nas ruas Não tens de roubar, fumar ou tibar pra dizer que és da street Mostrar uma personalidade diferente quando estás na street A tua street, eu tô cripo, tens amigos e inimigos Tens eras e tens amantes que vão dar love na tua street Não deixes de ficar por vaidados ou por teros na street Real niggas não mudam nem quantão com euros na street Estão sempre o mesmo na street, têm respect na street Não desrespeitam outra street por ter a pegue na street Men a street é como um código de conduta pós-gis A gente não luta por mulheres, a brasa é essa divisa Mas se for mulher de um G, nunca pensamos com dico Pensamos numa forma de abrir os olhos ao mando da street E não há espaço pra pedir o mano a mano na street Eu dou a vida pelos diamantes com quem eu ando na street Mas não vi bloco e os feitais são o meu berço, a minha street Eu tenho orgulho de onde venho com isso, one love peça street One love pra quem cresce mas nunca muda na street Um escaraberto pra todas prostitutas na street Quem era não viveu a vida curta na street Quem erra e quando me vê pego desculpa na street Vergonha pra qualquer miúdo da puta na street Respecto pra quem segue boa conduta na street Pra quem tenta fazer um bom rap turga na street Daqui que eu a bem-star, o mundo que estuda na street Provem da kissa e a vícia e me avisa ao capa Nem vai na missa pra g-sas da avisa ao black Venço-a na visma, nas g-sas, na d-sas Nas ruas Rose na corrida, pra guita, fugir da barba Não tens se lida, era o lindo, eu passei meu bloco Diz rest em peace, loto ou disse, não há juiz Mas voa é o sim Que as vozes Me 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 Amém.